Vem da falta de estrutura de alguns cursos. Tem algum tipo de controle sobre faltas. Imagina como é a pior, né? O nome já diz, né? Saco cheio. Tá com o saco cheio, precisa de uma semaninha de férias, né? Uma das teorias que explicam o surgimento da semana do saco cheio vem do início da década de 80, quando alunos forçavam uma pausa para organizar os estudos e descansar um pouco antes das provas finais. É uma tradição que não é de muito tempo, mas já existe há algum tempo. Precisa de uma semana para descansar. Tá muita correria, muito trabalho, muitas provas. Mesmo não sendo oficializada na universidade, muitos professores elaboraram o cronograma do curso pensando nessa pausa de uma semana. Mas o que será que eles realmente acham da semana do saco cheio? Eu não posso afirmar nem afiançar qual é o objetivo dessa tal semana. Agora, eu gostaria de fazer aqui uma analogia. Nós estamos preparando as pessoas para o mercado. Eu gostaria de saber se, chegando lá na empresa que ele trabalha, ele diz assim, eu estou muito cansado até o fim do ano e preciso ter uma semana de descanso. O que será que vai acontecer, hein? Eu acho que o aluno precisa tirar totalmente o estresse, tá ligado? Dos professores e tudo mais, dos estudos. Não é necessário no sentido de ela acabar terminando o curso mais tarde. Na semana do saco cheio, você tem também a semana acadêmica, que é a apresentação de alguns projetos, que é importante que os alunos participem. Para descansar ou organizar os estudos, o fato é que a semana do saco cheio está aí. E na PUC ela acontece no dia 13 a 17 de outubro. Vitor Ribeiro, para o PUC News. Vem da falta de estrutura de alguns cursos. Tem algum tipo de controle sobre faltas? Imagina como é a pior, né? E aí E aí Tchau.